Parte 6 e eu espero que seja a última parte do relato aí do meu cabelo, né? Aí sim, aí eu, né, como eu tava comentando, se você não viu, assiste o outro vídeo. Aí sim, aí eu fui lá, né, fiz o corte e tal, me achando maravilhosa. Aí por conta que eu tava usando muito escova e prancha, essa parte que começou também, que não tava caindo antes, começou a cair e a quebrar, aí fica só o titoco aqui. Como eu já tava cuidando daqui, ficou só uma partezinha aqui, eu fui no mesmo salão, falei, poxa, olha, da última vez que eu vim aqui, tu fez o corte, conversou comigo, eu gostei, né, eu quero fazer o BC. Daí ela, tu tem certeza? Eu falei, tenho certeza. Aí tinha mais um dedinho de produto ainda, daí ela falou assim, tá, então eu vou cortar. Aí eu falei pra ela, corta, corta tudo. Aí na época tinha, acho que ficou dois ou três dedos de raiz, aí foi quando eu fiz o meu primeiro BC da vida, né? Aí, minha gente, fiz meu BC. Aí foi quando começou a pandemia, né? Então teve a pandemia, aí eu fiquei dois anos com meu cabelo natural, sem a pandemia, mas cuidando, colocando trança, coloquei muita trança, fazia muito penteado, usava muito, foi quando eu conheci meu esposo também, que aí eu usava muito turbante, gostava muito de usar turbante. E aí foi passando. Aí depois, logo depois veio os dois anos da pandemia, não saía pra lugar nenhum mesmo, então eu não me preocupei em cuidar do meu cabelo, né? Porque eu ficava em casa 24 horas, em casa 24 horas, em casa tava nem aí pra cabelo. Aí, resolvi casar. Aí quando eu casei, eu falei, poxa, meu esposo, quando eu conheci ele, eu tava com... Porque assim, eu conheci o Alexandre, depois a gente se perdeu, né? E depois as nossas almas se encontrou. Olha, amor. Depois as nossas almas se encontrou, depois de 4, 5 meses, depois de todo o rolê do meu cabelo. Aí eu falei, poxa, eu conheci ele, eu tava com o cabelo liso. Eu quero... Isso eu já vim de dois cortes, né? Um corte químico e um corte térmico. Aí eu falei, é, eu quero alisar meu cabelo, porque eu quero casar com o meu cabelo liso. Alisei meu cabelo. Fui cair na bobagem de fazer 3 químicas em um mês. A primeira foi que me deu a louca de pintar as pontas, porque tava uma febre de todo mundo pintando as pontas do cabelo. Eu fui pintar as pontas do cabelo. Pintei as pontas do cabelo. Meu cabelo não prestou, ficou ressecado. Enfim. Aí depois de 15 dias, eu comecei a querer alisar. Aí eu passei o tonho da embeleze, né? Pra soltar os cachos na minha linguagem. Dar aquele susto nos cachos. Aí depois de 15 dias, eu passei o tonho só na raiz. Aí depois de 20 dias, eu acho, já era na semana do meu casamento. Eu disse, não, eu quero alisar. E doidei que eu queria alisar. Fiz o teste de mecha. Cabelo passando o teste de mecha. Aí eu fui e taquei a química. Taquei a química. Minha senhora, que a química só aguentou um mês no meu cabelo. Meu cabelo começou a cair. Tá caindo aqui. Tá caindo aqui. Tá caindo aqui. Aí foi o meu último corte, que foi, né? Há três meses atrás. Aí eu falei, quer saber? Vou cortar novamente. Vou aceitar meu cabelo crespo. Vou ficar com ele crespo. Aí cortei novamente. Não me adaptei, porque eu estava tão feliz com o meu cabelo. Meu cabelo tava grande. Tava lisinho. E aí eu falei assim, não, eu quero alisar meu cabelo. Quero alisar meu cabelo. Eu quero dar uma soltura de cacho. Aí foi quando eu fui dar uma soltura de cacho. Que não soltou esse cacho. Alisou. Tem vídeo aqui também no perfil falando. Aí foi quando eu dei a soltura de cacho. Não alisou. E aí eu comecei a usar o Ennê, né? Que foi o ponto X aonde chegamos. Comecei a usar o Ennê. Dei cinco aplicações. O cabelo estava lindo e maravilhoso. Pretinho do jeito que eu queria. Balançando. E tchutu, 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 tchutu. Quando eu cheguei à sétima aplicação do Ennê, o cabelo começou a cair. Que é o que está acontecendo agora, né? Meu cabelo tá caindo. O vento bate, o cabelo cai. Eu passo a mão. Ó. Eu passo a mão. O cabelo cai, assim. Meus sempre fiapos, assim. Então, o que que eu decidi? Eu decidi cortar meu cabelo novamente. Aceitar o meu cabelo crespo. Voltar pra transição capilar, né? E aceitar que o meu cabelo é crespo. E ele é lindo do jeito que ele é. E esse último vídeo, graças a Deus, chegamos no último vídeo. Eu quero te incentivar a você aceitar. Aceitar seu cabelo. Aceitar seu corpo. Aceitar você do jeito que você é. Não ir por cabeça de blogueira. Nem de youtuber. Nem de famosa. Porque foi por conta de ir pelas cabeças das pessoas que eu nunca tive realmente o contato, eu mesmo, com o meu cabelo. Então, esse vídeo é pra te incentivar, mulher. Se ame do jeito que você é. É lógico que a gente mulher tá sempre querendo mudar. Eu sou a prova viva disso. Acho que esse ano eu já mudei umas três a quatro vezes ou mais. Então, a gente tá sempre querendo mudar. Mas mude por você e pra você se sentir bem. Tô feliz com essa decisão que eu tomei. Vou cortar meu cabelo. Então, nos próximos vídeos vocês vão ver, né, o relato de uma crespa pela segunda vez. Sim. Entrarei novamente na transição capilar. Só que eu não tenho paciência e nem tempo pra esperar meu cabelo crescer. Porque, gente, eu vou pro chuveiro tomar banho e cai milhares de pedacinho. Cai milhares de bolinho do meu cabelo. Então, eu não tenho mais esse tempo e nem essa paciência pra esperar crescer três, quatro dedos pra poder cortar. Então, eu decidi, tô decidida, tô certa na minha decisão. Então, daqui pra frente, teremos o relato aí de uma crespa pela segunda vez. E dessa vez, aceitando o meu cabelo crespinho do jeito que ele é. Que eu sei que ele é lindo. Vai florescer, vai doer, vai ser difícil. Mas eu sei que eu vou conseguir. E eu espero muito poder contar com a ajuda de vocês, né, nessa nova etapa da minha vida, nessa nova jornada. E é claro que eu vou continuar compartilhando com vocês os meus cuidados. O tudo que eu tô fazendo, que eu tô usando com o meu cabelo. Chegamos ao fim do relato do meu cabelo. Eu espero que nesses poucos vídeos vocês tenham entendido, né, o porquê da minha insegurança com o meu cabelo. Porque não vem de agora, vem desde criança, desde minha mãe que não sabia cuidar do meu cabelo. Não culpo ela, né, desde muito nova, de não ter produtos, né, de não ter muita informação sobre como cuidar de cabelo afro. Mas, enfim, essa revolta vem desde criança. E hoje eu quebro esse círculo e aceito meu cabelo do jeito que ele é. E eu espero muito poder contar com a ajuda de vocês, tá bom? Tô mega feliz com essa atitude que eu tomei. Não sei se eu vou cortar esse final de semana ou no próximo. Mas eu acredito que os próximos vídeos vocês já me vejam aí com o meu cabelo curto, natural. E eu espero muito poder contar com o apoio de vocês. É isso. Um beijo e até o nosso próximo vídeo com relatos de uma crespa pela segunda vez. Fui!